Eu resolvi conversar um pouquinho sobre esse tema, que eu acho que é um tema de suma importância, porque muitas vezes a gente escuta algumas coisas que as pessoas sempre culpam as vidas passadas pelos problemas que estão passando. Então, às vezes a gente escuta umas brincadeiras assim, eu salguei demais a Santa Ceia, pus muito sal na Santa Ceia, joguei pedra na cruz, roubei o vinho da Santa Ceia, por isso que eu estou passando por todas essas divergências que eu passo no dia de hoje. Mas a gente esquece que além do problema de vidas passadas, a gente tem muita coisa que é causada pela vida presente. Então, dentro do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata esse assunto de uma maneira muito interessante e eu acho que serve para todos nós tentarmos entender e tentarmos não só nos melhorarmos, como também orientar as pessoas que estão à nossa volta. Então, uma coisa interessante que ele fala do casamento, principalmente, apesar do Evangelho ser de 1860, é um tema extremamente atual. E lá fala assim, quantas uniões desgraçadas porque resultam de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma. Ou seja, o casamento por interesse material, às vezes interesse simplesmente de ter uma pessoa do seu lado que faça aparência, que não deixa de ser uma atitude material, mas o amor, o respeito, a convivência não existe. E quantos casamentos a gente vê acontecendo num dia e dois, três meses depois acabou o casamento. Então, não foi casamento isso. Teve tanto tempo para estar juntos, se conhecer e de repente casa e se separa. Não que a doutrina espírita seja contra a separação, mas o casamento em si é uma convivência que você vai ter por um longo tempo. Você tem que escolher a pessoa, tentar escolher a pessoa de uma maneira correta. E muitas vezes acaba não acontecendo. Mas a maioria dos casos em que a gente está se referindo, principalmente dos casamentos por interesse. Aí no livro dos espíritos, tem uma pergunta. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres, a resposta dos espíritos. É um progresso na marcha da humanidade. O casamento, o convívio, ele é um progresso de todo mundo, das duas partes. Porque você vai saber conviver com uma pessoa, você vai respeitar, você vai saber ser respeitado, você vai entender os problemas dessa outra pessoa, a pessoa vai entender seus problemas. E não simplesmente casar por casar. Ainda aí. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. Acho que a gente não precisa falar muito sobre isso, né? O texto já diz tudo. A união livre e fortuita do sexo é o estado de natureza. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso na sociedade humana, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais, que lhe dão o exemplo de uniões constantes. A gente tem vários exemplos de animais que só tem uma companheira, um companheiro, e em contrapartida, você tem outras espécies que tem quatro, cinco parceiros. Então, a gente voltaria para o tempo dos animais, não estaria mais no tempo de convivência que a gente teria que ter hoje. E o homem, a mulher, eles foram feitos, foram criados para viver em sociedade. Você viver no isolamento, que bem que você vai estar fazendo? Que progresso que você vai estar tendo? Absolutamente nenhum, né? Falando um pouquinho de filhos também, que o Evangelho fala. Quantos pais são infelizes com seus filhos? Porque não lhes combatem, desde o princípio, as más tendências. Por fraqueza ou indiferença. Por fraqueza, às vezes, porque não quer contrariar um filho, porque não quer, de repente, que o filho entenda que é um mau pai, e uma má mãe, ao contrário. Ele deixa o filho fazer tudo. Ou mesmo, por indiferença. Por que que eu... Ah, eu quero assistir minha televisão, minha novela, meu futebol, deixa ele fazer o que ele quer fazer. O filho vai sair, por exemplo, não se preocupa onde vai, com quem vai, deixa solto. Aí alguém pode falar para mim, mas, poxa, a humanidade mudou bastante. Nós evoluímos, mas a gente tem que estar presente na vida do filho. A gente tem que estar presente para saber aonde o filho vai, com quem vai. Lógico, você não vai acompanhar 24 horas por dia, mas você tem que tentar, ao máximo, fazer com que você tenha esse acompanhamento. uma coisa que eu acho importante e, assim, você passa a ver quem são os companheiros dos seus filhos quando você deixa ele trazer os amigos em casa. Muito pai, muita mãe, fala, não, não, aqui na minha casa eu não quero. Deixa dele. Vai você na casa dele. Ao contrário, traga para junto de você. Tente trazer, porque aí você vai saber com quem ele está, você vai saber com quem ele convive. É importante isso. Não estou aqui, em nenhum momento, querendo ser uma pessoa retrógrada. Ao contrário, a gente precisa acompanhar mais, porque hoje, a evolução do mundo, a evolução tecnológica, faz com que a gente não tenha mais convivência com a pessoa que está do seu lado, quanto mais com os filhos. Agora, mudando um pouquinho já, e passando para um outro assunto, que é os exageros da vida. E eu peguei essa manchete, que é de um bom tempo atrás, né? Morre Tim Maia, músico brasileiro. E ele, e aí nessa manchete, foi dada uma notícia, de uma entrevista que ele deu, que é o seguinte, ele disse assim, eu não bebo, não fumo, e não cheiro. Só minto um pouquinho. Então, ele era uma pessoa consciente, que ele bebia, que ele fumava, e que ele usava drogas. Só que ele queria enganar os outros, e a si mesmo. Mas aí, ele fala assim, eu minto um pouquinho. É uma outra coisa que está muito presente, no dia a dia de hoje. Os exageros que as pessoas fazem na vida. Exagero em todos os sentidos. Aí até tem a foto do Tim Maia, e o Tim Maia, ele não exagerava só numa coisa, né? Ele exagerava na comida, na bebida, e nas drogas que ele usava. Uma pessoa de uma inteligência rara, conhecimento muito importante para ele, mas que não soube aproveitar. E aí a gente começa, dentro do capítulo 5, fala quantas doenças e enfermidades decorrem de intemperanças e dos excessos de todos os gêneros. No capítulo 5 fala isso. Lá atrás, 1860, há quase 160 anos, já se falava isso. Então, as pessoas exageram na comida, exageram na bebida, exageram em todos os sentidos, no sexo, em todos os sentidos. E acabam levando isso para outro lado. Aí na pergunta 714, do Livro dos Espíritos, que se deve pensar do homem que procura, nos excessos de todos os gêneros, o requinte dos gozos? A resposta é assim, até num ar de dó dessa pessoa, sabe? Pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. Então, já ensina bastante para a gente essa simples resposta. Que é uma pessoa digna de lástima, digna de pena, porque ela está exagerando tanto, ela está se matando, se suicidando, passa a ser um suicida. Há gente que contraria, pessoas que contrariam isso, dizendo, não, não é um suicida. Mas quem come muito, quem bebe muito, quem exagera em todos os sentidos, é um suicida em potencial. Não é o mesmo tipo de suicida daquele que se atira de um viaduto e aniquila a vida de uma vez só. Mas é um suicida que vai se degradando aos poucos. E aí complementa na continuidade da pergunta. Perto da morte física ou da morte moral? Então, essa pessoa, pessoa que exagera em todos os sentidos, o que ela tem? A morte física, simplesmente, ou a morte física, mais a morte moral? A resposta dos espíritos, simples, de ambas. Então, não é uma morte só do corpo. É a morte moral de cada um que exagera, que tenta fazer da sua vida. Acha que, porque está vivo, ele tem que fazer de tudo e no excesso, sem medir as consequências. E não é assim que a gente tem que fazer. Aí, algumas ilustrações, ilustrações, né? Da pessoa que come exageradamente, do que fuma exageradamente, do que bebe exageradamente, nem sempre nós estamos falando só do álcool. Você tem outros tipos de... O próprio... Como a ilustração tem aí, de repente, você exagera muito no café, você passa a ter problemas de saúde. O jogo. Tem pessoas que vivem pelo jogo. Não pode ter nenhum tipo de jogo, a pessoa vai lá e quer jogar. E joga dinheiro. Deteriora a família. Deteriora os amigos. E deteriora a si mesmo. Perde-se o respeito. Porque também não fica só parado no jogo. É jogo. Aí parte para o fumo. Aí parte para a bebida. E hoje em dia, mais próximo da gente, um vício tão grande que é o vício do celular, né? Celular é um vício. Celular é o isolamento, normalmente, das pessoas. Você às vezes vê, que nem aqui nessa ilustração, uma mesa com quatro pessoas, três com o celular e uma só ali. E se a gente reparar no rosto dessa pessoa aqui, ela está muito contente de estar ali, né? Ela está querendo participar de uma conversa, está querendo participar e está isolada. Você pega, às vezes, um número de pessoas elevado e, ó, todo mundo no celular, todo mundo no computador, mas ninguém conversando. Eu até já contei uma vez aqui, tem um restaurante que, aqui em São Paulo, que andou fazendo o seguinte, as pessoas entravam, ele pegava uma cesta, todo mundo põe o celular nessa cesta. Se o celular tocasse durante o jantar e alguém atendesse, esse que atendeu pagaria a conta. deve ter tido gente que pagou a conta, né? E muito alta, de repente. E era um restaurante de nível muito alto. Fez isso para quê? Para que as pessoas passassem a usar aquele momento da refeição como um momento de conversa, como um momento de trocar informação, como um momento de convivência. e isso acaba acontecendo, e isso acaba acontecendo, inclusive, dentro dos lares. Porque, hoje, dificilmente, os pais, junto com os filhos, conseguem almoçar, jantar. Muito pelo contrário. Cada um tem o seu horário. Cada um janta no seu horário. E, quando estão juntos, muitas vezes, o filho pega o prato e vai para o quarto comer. Aí, o outro pega e vai para o outro quarto. Aí, o pai vai para a frente da televisão assistir o futebol. E, normalmente, quem fica sozinho é a esposa. E aí, fala assim, a gente não consegue mais conversar. Não é que as pessoas não conseguem conversar. Elas não se dão o tempo para sentar e conversar. Elas não se dão aquele momento de trocar informações. E, é uma das coisas tão importantes, porque a troca de informações mostra, além de todo o respeito que você tem pelo outro, uma coisa chamada paciência, que é saber ouvir a outra pessoa. E, é uma das coisas que, hoje, menos a gente vê. Não se tem mais paciência. Se a gente vê isso, é no trânsito, é no ônibus, é em todo lugar. As pessoas, hoje, estão mais propensas à briga do que, propriamente, conversar. E, aí, os casais não conversam também em casa. Porque, chega o marido cansado do trabalho, chega a esposa cansada do trabalho, ninguém quer dividir ali cinco minutinhos de conversa. Ou, então, de repente, a esposa quer conversar com o marido, o marido fala, ah, eu estou cansado, hoje só tive problema, não quero ouvir os seus problemas. Ou, vice-versa, também. Então, se cada um procurar ter um pouquinho de paciência com o próximo, com aquele que está do seu lado, pode ter certeza que o convívio vai melhorar. E, antes de entrar ainda nessa parte aí, mais uma coisa. Além de não conversar, o que a gente vê muito hoje são casais onde está tendo muito assassinato de mulher por parte do marido, onde eles não conversam ou, quando conversam, só briga e, muitas vezes, pelo sentido de posse, vai lá e acaba matando a esposa. Isso a gente tem visto quase todo dia. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém, mas não tem que também fazer disso, transformar a vida num martírio eterno. Ao contrário. E outra coisa, nós não temos posse, ninguém tem posse sobre a outra pessoa que está junto, nem sobre a esposa e muito menos pelos filhos. Os pais, às vezes, acham que o filho tem que ficar sobre as asas dele o resto da vida. E não é assim. Ao contrário. O pai tem que criar o filho de uma maneira muito boa para que o filho saiba conviver e viver com as pessoas que estão à sua volta. E aí, continuando. O homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo coloca-se abaixo do animal, pois que este sabe deter-se quando satisfeita a sua necessidade. O animal sabe quando parar quando a sua necessidade está satisfeita. Então, o animal quando está satisfeito que já comeu, ele para. E muitas vezes o homem não, né? Continua. Ah, porque agora é só mais um docinho ou só mais não sei o quê e vai exagerando, né? Tal homem abdica da razão que Deus lhe deu por guia. E quanto maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância confere ele a sua natureza animal sobre a sua natureza espiritual. As doenças, as enfermidades e a própria morte que resultam do abuso são, ao mesmo tempo, o castigo e transgressão da lei de Deus. isso é bem claro, né? Porque todo mundo tem a necessidade de, por exemplo, de comer. Mas não a necessidade exagerada. Não precisa exagerar. Todo mundo álcool, cigarro, drogas não foram feitas para serem consumidas pelo homem. Ah, mas eu de vez em quando gosto de tomar um copinho de cerveja. Não faz mal. Mas exagerar não tem necessidade. Extrapolar não tem necessidade. Se puder passar sem, melhor. Se não fizer falta, como não faz, muito melhor. e aí nós vamos entrar já nessa parte que eu falei das discussões, das faltas de entendimento, vamos transformar isso numa coisa maior, né? Por exemplo, eu coloquei como exemplo a guerra do Golfo, que ele aconteceu no Oriente Médio em 91, quando o Iraque invadiu Kuwait. Tanto os dois países eram uma questão de conversa, quanto a participação de outros países era uma questão também que não precisava existir. Mas existia o lado material na história, que era o lado do petróleo, onde todo mundo queria ter o domínio sobre o petróleo. E acabaram entrando numa rota de um querer dominar o outro para dominar o petróleo e dominando o petróleo você teria um poder econômico muito maior. Será que precisaria disso? Eu acho que não precisa, né? Mas nós somos pequenininhos para falar, porque os governantes eles assumem posturas de poder, de domínio, de querer mostrar que é o mais forte. E nós não somos mais fortes que ninguém, nós somos iguais. Perante a Deus nós somos todos iguais, não temos diferenças. E aí tem no capítulo 5 quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Tão simples, né? A mesma coisa que a gente vê na briga de um vizinho, dois vizinhos brigando. Será que se tivesse um momento mais de calma, de ponderação ali, aquela briga existiria? não existiria. Marido e mulher, se tivesse um pouquinho de ponderação, existiria? Pai com filho, filho com pai, será que existiria? E hoje ainda, dentro dessa falta de ponderação, a gente vê muito pessoal de idade, muitas pessoas de idade, não é que são rejeitadas pelos filhos ou pelos netos. Quando um avô vai contar uma história, e você já contou essa história dez vezes, vai contar de novo? Às vezes, isso é tão importante para aquela pessoa de idade. De repente, o que restou para ela foram aqueles momentos, aquelas memórias que para ela são importantes. E você frustra dizendo assim, não, eu não quero ouvir porque eu já ouvi você contar isso. Paciência, um pouquinho só e ouça. Para ele, é importante. e pode ter certeza que para você vai ser importante porque um dia você de repente vai usar esse ensinamento que ele te trouxe. quanto se arruinam pela falta de ordem e de perseverança pelo mal proceder por não terem sabido limitar seus desejos. que é uma outra coisa que a gente vê muito hoje, o filho de repente ele quer uma determinada coisa, os pais vão lá e dão. Às vezes, o próprio marido, a própria esposa de repente quer alguma coisa, vai lá e compra, não se preocupa com o dia de amanhã o que vai ter para comer para os filhos, mas aquele dinheiro que ela ganha ela gasta sem pensar no dia de amanhã. Então, precisa tomar isso, olha, vou repetir, há 120 anos atrás, já foi falado, 220 anos atrás? 160, desculpa, eu estou fazendo tudo conta errada hoje. Está vendo? Hoje, já não posso fazer conta. Então, precisa tomar cuidado. Porque isso foi falado numa época que não tinha tanto problema como nós temos hoje. Não tinha comercial de televisão para atiçar os filhos, para atiçar as pessoas a comprar determinada coisa. Às vezes, assim, eu estou vendo as propagandas, por exemplo, agora, de televisão, né? Nós estamos perto da Copa do Mundo, então, querem vender televisão porque precisa ver a televisão numa imagem melhor. Aí, eu fico pensando assim, na Copa Passada no Brasil, um monte de gente comprou uma televisão melhor e viu aquele 7x1 da Alemanha sobre o Brasil, né? Deve ter ficado com raiva da televisão nova, né? Muita gente é capaz de ter vontade de quebrar a televisão. Gastou um dinheirão lá para comprar a televisão e não usou. O que pretendia usar acabou não usando. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? É uma outra realidade que a gente vê muito, né? Às vezes, a pessoa, pelo orgulho, pela ambição, acaba fazendo determinadas coisas e depois não pensa no que vai acontecer no amanhã. A gente pode citar aqui os políticos, né? Se a gente for analisar os políticos de hoje, a ambição de ter, de ter, de ter, acaba transformando. De repente, alguns estão presos, outros em vias de serem presos, mas a ambição do poder, a ambição do orgulho acaba dominando a pessoa. Nós estamos falando de exemplos que a gente vê todo dia, mas se a gente olhar mais na camada da população, também existe isso. Aquele que tenta derrubar o outro no emprego para tentar conquistar uma posição melhor. Não pense em trabalhar junto para crescerem juntos, ao contrário. Eu vou tentar fazer com que ele seja demitido para que eu fique no lugar dele. Por que não conviverem juntos? Por que não crescerem juntos? Isso está faltando muito no dia a dia de hoje. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhece-se que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. então o caráter às vezes faz com que as pessoas se transformem. E isso cabe hoje muito aos pais, aos avós de começarem a passar os ensinamentos para os filhos, para os netos. Inclusive sobre a situação que a gente vê no dia a dia. Sobre a situação de que a gente está vendo na política, por exemplo. orientar os filhos, porque de repente o filho pode ver um político enchendo o bolso de dinheiro e falar poxa, vou ser político. Orientar ele dessa forma para que não seja. Orientar que isso está errado. Orientar que com isso de repente está morrendo um monte de gente atrás porque os hospitais estão sem dinheiro. Tem um monte de gente sem dinheiro por causa dessa atitude. E isso tem que ser visto e orientado para que eles vejam isso de uma maneira diferente. Interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que o torturam e verifiquem-se e a mais das vezes não poderão dizer se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa não estaria em semelhante condição. Isso é o zero da gente ver. Às vezes a pessoa faz determinada coisa e aí se arrepende completamente do que fez. Puxa, se eu não tivesse feito isso eu não estaria na situação que eu estou. Mas será que não dá para parar pensar e analisar o que eu estou fazendo está dentro da lei de Deus o que eu estou fazendo eu vou prejudicar alguém ou eu vou prejudicar a mim mesmo começar a analisar começar a ponderar começar a pensar e não simplesmente fazer fazer e o que a gente percebe que acontece muito se esquece de tudo aquilo que foi deixado para nós como ensinamento e passa a se viver como falou lá no texto praticamente como um animal eu quero mais eu quero conquistar mais será que precisa disso? Até outro dia eu vi uma piadinha de uma pessoa falando assim as mulheres adoram ter pares de sapatos por exemplo tem uma infinidade de pares de sapato aí a pessoa disse que abriu o guarda-roupa e perguntou mas esse aqui é um guarda-roupa de uma mulher ou de uma centopeia porque o que tinha de par de sapato lá dentro era algo assim absurdo e é esse sentido você precisa de tanto de tantos pares de sapato para andar você precisa de tantas roupas você precisa de tantas camisas você precisa de tanto poder você precisa será que o que você tem já não é o suficiente para você e isso é um ensinamento que tem que se passar para frente e não deixar correr solto a quem então há de um homem responsabilizar por todas essas aflições se não a si mesmo o homem pois em grande número de casos é o causador de seus próprios infortúnios mas em vez de reconhecê-lo acha mais simples menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte a providência a má fortuna a má estrela ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria incúria é falta de cuidado tá então é mais fácil eu dizer assim ah tudo isso está me acontecendo por culpa do outro eu fui seguir o que ele me falou ou tudo isso está acontecendo porque eu não tenho sorte ou tudo isso está acontecendo porque é eu não quero eu não estou sem a estrela da sorte vamos falar assim ou estou sem o meu talismã de repente por isso que está acontecendo tudo errado comigo mas não é a maioria das vezes o culpado somos nós mesmos pelas imprudências por tudo que acontece na nossa vida e vou repetir não adianta falar que jogou pedra na cruz porque não é não é coisa que você está deixando acontecer nessa vida vou repetir tem os problemas de vida passada existem mas grande parte são das vidas dessa vida que você está vivendo que você está errando ou que você está deixando de acertar não vamos falar em errar porque errar até forte você está deixando de acertar você está tendo a oportunidade de fazer certo mas está escolhendo o lado errado os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cúmpto das vicissitudes da vida o homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente tanto quanto intelectualmente então moralmente é tão simples é a gente começar a pensar está certo ou está errado o que eu estou fazendo essa atitude que eu vou tomar ela está certa eu vou prejudicar alguém ou não vou prejudicar ninguém essa atitude pode vir a ter um reflexo futuro a me prejudicar analisa pensa um pouco comecem a ser diferente vamos deixar um pouquinho o lado material é extremamente importante porque todos precisam comer todos precisam se vestir mas será que o muito é importante será que aquilo que tem já não é o suficiente por que eu quero conquistar mais ah mas se eu não conquistar mais eu não tenho objetivo na vida tem sim tem tanto objetivo que você pode ter sem precisar ter só o objetivo material para que eu preciso de 50 casas para mim ter uma renda de aluguel ou para ter uma dor de cabeça com aquele que não paga o aluguel precisa pensar nisso de repente você tem 50 casas de aluguel você vai de repente ter um número de pessoas que não vai estar te pagando o aluguel direito e você vai ter uma preocupação você vai ter uma 50 casas de aluguel vai ter aquele que vai estar deteriorando a tua casa você precisa de 50 não precisa e outra coisa a fortuna o dinheiro também é um teste para as pessoas e aí na 711 começa do livro dos espíritos diz o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens esse direito é consequente da necessidade de viver Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação por que por meio da tentação porque quando se tem dinheiro se tem poder tudo aparece mais fácil para as pessoas quando você tem dinheiro tudo pode estar aos teus pés e quando você tem dinheiro você tem uma responsabilidade extremamente importante do uso que você vai fazer desse dinheiro porque você tem uma responsabilidade social também será que esse dinheiro que você tem que você está gastando você não podia estar gerando emprego você não podia estar dando uma condição de repente de alguém estar trabalhando para você mas não muitas vezes se quer ter mais 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 sem usar de uma maneira correta e ainda continuando qual o objetivo dessa tentação desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos então muitas vezes ele tem muito para saber se ele vai saber usar se ele vai se preservar daquele excesso se ele vai tomar cuidado com aquilo se o homem só fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que tem sua indiferença teria talvez comprometido a harmonia do universo Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos designos providenciais mas além disso dando aquele uso esse atrativo quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação que o arrasta para o abuso de que deve a razão defendê-lo então aqui está claro ele tem que ter a razão para saber como usar para que usar e de que maneira usar sem os excessos essa conversa que a gente teve hoje basicamente foi tirado do capítulo 5 do evangelho segundo o espiritismo causas atuais das aflições e o objetivo principal é mostrar que muitas vezes a gente pensa vou repetir só lá nas vidas passadas ou nos obsessores que estão do nosso lado porque dá até a gente fazer uma brincadeira assim tem hora que dá até dó do obsessor porque tudo que acontece de errado o obsessor é culpado o obsessor é culpado e as vezes ele não tem culpa nenhuma a culpa é pura e exclusivamente nossa então refletir sobre isso tentar entender ler o capítulo ver o que mostra para nós 160 anos atrás e já se falava de coisas que a gente está vendo atualmente de uma maneira assim cada vez maior vamos procurar pensar nas atitudes a tomar a cada dia usar isso cada dia de maneira a que a gente tenha o nosso crescimento espiritual e com isso a gente faça aqueles que estão ao nosso lado crescerem também serem pessoas melhores isso só depende exclusivamente de cada um de nós então por enquanto obrigado pela atenção e a fonte de consulta é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo obrigado pessoal do Evangelho do Evangelho do Evangelho Amém.